Mais um dia eu chegar Muito estranho Deixe essa água no corpo Lembrar nosso banho Mais um dia eu chegar Muito louco Deixe essa noite saber Que um dia foi pouco Cuida bem de mim Então misture tudo Dentro de nós Porque ninguém vai dormir Nosso sonho Hum Minha cara pra quê Tantos planos Se quero te amar E te amar E te amar muitos anos Hum Tantas vezes eu quis Ficar solto Ficar solto Como se fosse uma lua A brincar no teu rosto Hum Cuida bem de mim Cuida bem de mim Então misture tudo Dentro de nós Por que ninguém vai dormir Nosso sonho Hum Hum Tantas vezes eu quis Ficar solto Ficar solto Como se fosse uma lua A brincar no teu rosto Ficar solto Hum Cuida bem de mim Então misture tudo Então misture tudo Então misture tudo Dentro de nós Por que ninguém vai dormir Nosso sonho Uh, 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 uh Oh, no, 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 no Saber Que você é a pessoa mais linda do mundo E eu queria alguém bem no fundo do coração Ganhar Você E não Querer É porque eu não quero que nada aconteça Deve ser porque eu não ando bem da cabeça Ou eu já cansei de acreditar O meu medo é uma coisa assim Que corre por fora, entra, vai e volta sem sair Oh, no, 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 não tem de me fazer feliz Eu sei que o amor é bom demais, mas dói demais sentir você E não saber que você é a pessoa mais linda do mundo E eu queria alguém bem no fundo do coração O meu medo é uma coisa assim Que corre por fora, entra, vai e volta sem sair Não, não, não tente me fazer feliz Eu sei que o amor é bom demais, mas dói demais sentir você E não querer É porque eu não quero que nada aconteça Deve ser porque eu não ando bem da cabeça Ou eu já cansei de acreditar Ou eu já cansei de acreditar Ou eu já cansei Ou eu já cansei de acreditar 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 Ou eu já cansei de acreditar